Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão Impina essa rapida que eu vou dar catucatão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão Impina essa rapida que eu vou dar catucatão Ela gosta dos malouca porque nós envolvidão Impina essa rapida que eu vou dar catucatão Ela gosta das maloca piqu 궁금os sem vida Empina essa batha que o Google da Catuca Dão Ela gosta das maloca piqu Cornell sem vida Empina essa rabbit que o Google da Catuca Dão Ela gosta das maloca piqu qualify Empina dessa bomba Anna E bimbinha sabe que eu vou da catucadão E bimbinha sabe que eu vou da catucadão E bimbinha sabe que eu vou da catucadão